O Brasil tem 34 casos confirmados do coronavírus, 893 casos suspeitos estão sendo monitorados e uma decisão da ANS, a Agência Nacional de Saúde, definiu que os planos de saúde vão cobrir o teste para o coronavírus. Direto do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. E é isso. Os planos de saúde vão ter que cobrir o exame para detectar o coronavírus sem custo para os beneficiários. A medida foi acertada após uma reunião com representantes das operadoras de planos de saúde na sede da ANS. Lembrando que a cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com Covid-19 já é assegurada aos beneficiários de planos de saúde. No entanto, o Ministério recomenda que mesmo quem tem plano busque primeiro atendimento no SUS. 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos nos postos de saúde. Podem procurar os serviços da atenção primária quem apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza. O Brasil tem 34 casos confirmados de Covid-19 e 893 casos suspeitos sendo monitorados. Do total de pacientes doentes, 5 estão hospitalizados. Segundo o Ministério da Saúde, 90% dos casos do novo coronavírus são leves e podem ser resolvidos nos postos de saúde. Dos 42 mil postos de saúde, a gente tem 1.528 que já estão funcionando no horário estendido. O que significa esse horário estendido? Significa que essas unidades vão ficar abertas 12 horas diárias ou vão ficar abertas 15 horas diárias. A gente estima que as unidades fiquem até as 20 horas, até 8 horas da noite ou até as 22 horas. Também para reforçar a capacidade de assistência em saúde na atenção primária, o governo federal vai lançar um chamamento para cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. A ideia é que o novo grupo atue nos municípios de maior vulnerabilidade e que possuem maior concentração de pessoas, facilitando a circulação do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 900 milhões de reais serão liberados à medida que os casos de covid-19 forem surgindo aqui no Brasil. São 900 milhões de reais que estarão disponibilizados para os municípios que quiserem aderir ao programa e o Ministério da Saúde vai homologar essas adesões de acordo com a circulação e com a movimentação do vírus.